Oitra vez, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, oitra vez, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos O passinho do Romano já voltou pra Roma, o passinho do Aladim eu fiz aqui na minha goma O meu corpo tá travado e na mente só Twin, quero ver gerar embrasador no passinho do Aladim Travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, oitra vez, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, oitra vez, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim O passinho do Romano já voltou pra Roma O passinho do Aladim eu fiz aqui na minha goma O meu corpo tá travado e na mente só tuim Quero ver gerar embrasador no passinho do Aladim Travei, veio o tuim Fiquei desnorteado no passinho, no passinho, no passinho do Aladim Caralho, e travei, veio o tuim Fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, e travei, veio o tuim Fiquei desnorteado no passinho do Aladim Fiquei desnorteado no passinho do Aladim Fiquei desnorteado no passinho do Aladim Com barrapaulo.amorinhooficial Fiquei desnorteado no passinho do Aladim Fiquei desnorteado no passinho do Aladim